A mensagem que você irá ouvir a seguir, tem por título, o dia do juízo. O tema da mensagem, Senhor, que nós queremos passar para os senhores nessa noite, o dia do juízo. Essa mensagem, ela nasceu, na minha mente, assim no meu coração, aqui na Bahia, de Itabuna até a metade do caminho de Borarema. Nasceu ali, 11h30, 11h40 mais ou menos, assim, nasceu ali. 25 de dezembro de 2006, numa segunda-feira. Segunda-feira, nasceu ali. Nós vamos contar a experiência dessa noite, como nasceu, o porquê. E ali tivemos esse desejo de pregar isso para os senhores nessa noite. Dia do juízo. Eu quero que os senhores procurem, Senhor, muito conhecido dos senhores. Mateus. Palavra de Jesus, palavra da vida, Senhor. Mateus. Mateus 25. Estão fazendo uso aqui, Senhor, de uma Bíblia, Bíblia viva. Eu, antes, porém, sinto assim uma ligeira necessidade de irmos dizer uma coisinha. Eu gostaria que alguém desse uma olhadinha lá embaixo, lá no terra, lá embaixo, ali nos passeios, se não tem alguns dos nossos, por ali. Se tiver, pede em nome de Jesus que venha aqui para dentro. Faça isso, por favor, não deixa lá fora, não. Aqui dentro, Papai do Céu, responsabiliza, porque você, com certeza, veio com um objetivo. Agora, lá fora, já é mais perigoso, Senhor. Dá uma olhadinha disso, em nome de Jesus Cristo, dê uma olhadinha. Olha, se tem criança, se tem mocinha, rapazes. Cuidado, não descuida. Abra os olhos. Fique esperto. Prazer escapar adentro, se porventura, tiver alguém lá fora. Quanto mais silêncio, mais eu sinto que Deus nos abençoa. Nós trabalhamos em cima de uma concentração. Barulhos, gente andando, gente levantando, gente saindo, gente entrando, tititi. Me desequilibra. Eu acho que é uma questão de, eu acho que é de fábrica, eu não sei, problema, audição, não sei, é muito legal. Então, por favor, Senhor, vamos cooperar. Olha para cá. Mas quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos comigo, eu me assentarei no meu trono de glória. Mateus 25, de 31 de antes. E todas as nações serão reunidas diante de mim. E eu separarei as pessoas. Com o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocarei as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Coisa séria, Senhor. Isso aqui não é brincadeira não, Senhor. Então, eu, o Rei, direi àqueles que tiveram a minha direita, vinde benditos do meu Pai. Herdai-vos o reino que estávamos preparado para vocês, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me devem comer. Estava com sede, vocês me deu água para beber. Eu era estranho, estrangeiro, vocês me convidaram para suas casas. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estava doente e vocês foram ver-me. Estava na prisão, vocês visitaram-me. E eles responderão, os justos, vocês responderão, mas, Senhor, quando foi que alguma vez vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, com sede, lhe demos alguma coisa para beber? Oh, como estranho e te socorremos, oh, nu e te vestimos. Quando foi que nós vimos o Senhor doente? ou na prisão, e fosse verde? E eu, o rei, lhe direi. Quando vocês fizeram isso, a um destes meus pequeninos irmãos, estava fazendo a mim, e depois eu voltarei para os que tiver à minha esquerda, e lhe direi, fora daqui, malditos! Fora, malditos! Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos! Porque eu estive fome e vocês não me deram de comer. Estive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês recusaram hospedar-me. Eu estava nu, vocês não quiseram vestir-me. Estava doente e não me desse remédio. Estava na prisão e vocês não me visitaram. E eles também responderão, mas Senhor, quando foi que alguma vez nós vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, doente na prisão? E nós não socorremos o Senhor. Eu lhe responderei. Quando se recusaram a socorrer o menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando a ajudar a mim. Ai, amados, esses vestis, Senhor. Aqui resumiu tudo, Senhor. Religiões, esses milhões, milhares, igrejas e mais igrejas. Gente professando, religião. Viu, queridos? Essa briga, Senhor. Esse puxa para lá, puxa para cá. Essa confusão. Resumiu tudo aqui, Senhor. Meu pai dizia assim, aqui na fritada dos jovens. Sobrou aqui. Sobrou. Sobrou só duas. Só duas religiões. Sobrou só duas igrejas. E elas têm nome. Uma chama ovelhas. E outras bodes. Vocês viram aqui, Senhor? É um negócio que não tem meio termo. Não tem posição neutra. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você está na direita de Jesus Cristo como ovelhas. Ou você está à esquerda como bodes. Não há meio termo, Senhor. Aqui, vocês viram aqui? Aqui não tem títulos de igreja. Agora acabou as placas de igreja. Ainda bem, bem, bem. Nós sabemos que placas de igreja não salva ninguém. Se placas de igreja estivessem com alguma coisa, elas não ficavam nem lá do lado de fora. Elas davam um jeito de colocá-la aqui dentro logo de vez. Viu, queridos? Rapaz, quanta surpresa nesse dia. Surpresa demais, gente. Muita surpresa, Senhor. Milhares, milhões, bilhões. Podemos dizer assim. Estão ali. A direita. E a esquerda. Dizem que tiveram a direita. Vão ficar surpresos por estar à direita de Jesus. Por tão pouquinho que fizeram. Olha pra cá, Senhor. Vão ficar surpresos, querido. Surpresos. Um copo de água. Diz aqui, aquele que... Um copo de água. Um copo de água que vocês deram a alguém em meu nome. Como missionários meus, como filhos meus, irmãozinhos meus, mais pequenininhos, pobrezinhos. O que vale um copo de água, gente? Bem está escrito, Senhor. Que milhares ficarão do lado baixo do caminho naquele dia, Senhor. Não foi porque matou, não foi porque roubou, não foi porque cometeu chacinas por aí. Não foi porque estupou gente por aí, canibalizou gente, comeu gente. Não foi nada disso, querido. Não foi porque traficou, adulterou, furnicou, prostituiu, desgraçou, meimundo. Vão estar do lado embaixo do caminho, Senhor. Não foi porque fizeram. Mas vão estar do lado embaixo do caminho porque deixaram de fazer. Coisa simples. Estive fome, o cedo me deu de comer. Sede me deu de beber. Que vale um copo de água, Senhor? Mas todo dia eu vi alguém negando uma aguazinha para dois garotos assim na cara de pau. Você dá até para pensar. Mas será que alguém nega a água para os outros? Pois sim. Eu estava passando assim do outro lado. Estava uma senhora lavando o passeio. Ele via dois moleques de um campinho onde estavam jogando uma bola. Ele disse, tia, dá uma aguinha para dar uma aguinha para a gente. Oh, menino, não estou com tempo não. Vai andando. Vai andando. Vocês estão desocupados. Vocês não têm nada para fazer. Eu tenho coisa para fazer. Estou com tempo não. Vocês viram, Senhor, coisa tão simples. E o anjo acumendo na caneta, Senhor. A caneta vem a comenda, anotando. É claro que tem, Senhor, os negadores de água. Porque senão Jesus não diria. Eu estava com sede. O Senhor me deu de beber. Por que foi ficar escrito isso? Quem escreveu isso aqui é ajuizado. Tem juízo. Sabe o que está fazendo? Coisa simples, Senhor. Estava com fome. Quantas pessoas com fome, Senhor. Eu não dou mesmo. Deus fez assim. Eu não dou mesmo. Eu não dou mesmo. Eu não dou porque ele vai beber cachaça. Ele vai usar droga. Ele vai usar crack. E eu não dou. Senhor. Que pensamento bobo é esse aí tolo. Dá. O que ele fazia pular? Esse é problema dele. E eles não vivem, querido. Essas pobres criaturas viciadas. Eles não vivem só de cachaça, nem de crack, nem de maconha, não. Eles comem também. E quero dizer para o Senhor. Que negócio de um realzinho, dois realzinho, três realzinho, cinco realzinho. Não dá para comprar droga, não. O negócio é de dez reais para cima, de vinte para cima, de cinquentinha para cima. Viu, querido? Dois realzinho, cinco realzinho. Não dá para comprar mesmo um lanchinho, comprar um marmiteczinho, uma duxezinha de banana. Viu, querido? Faz a sua parte, Diego. Porque muitos dizem, você não dá dinheiro. Mas você não dá nada. Porque já que você não dá dinheiro, então você tem que carregar alguma coisa no seu carro para poder dar. Carregar caixa de maçãs. Carregar caixa de banana. Carregar marmitec. Carregar pancha. Carregar sanduíche. Porque já que você não dá dinheiro e o cara pediu, então dá marmitec, dá banana, dá maçã, dá biscoito, dá pão. Dá alguma coisa. Porque você não dá dinheiro e não dá nada. Você não dá nada. Você não dá nada. Você não dá dinheiro porque você, na sua concepção, que ele vai beber, vai comprar droga. Mas você também não dá comida. E aí? Você não dá nada. Ah, queridos. Dizem que os justos ficarão surpresos, Senhor. Pessoas simples. Não entendeu nada. Não sabia nada de teologia. Mas viviam o princípio dela, Senhor. E vão ficar surpresos naquele dia. Milhares vão sair da tumba, querido. É para estar à direita de Jesus. Pessoas que não guardam sábado. Pessoas que comeu de tudo. E se danou por aí. Querido, mas fizeram tudo na ignorância. Fizeram tudo sem saber. Mas fizeram também boas coisas, Senhor. Também sem saber. Pessoas bondosas. Nunca negou água para ninguém. Nunca negou hospedagem para ninguém. Nunca negou um prato de comida para ninguém. E isso está tudo anotado. Não é que isso lhe salva, Senhor. Mas é o princípio disso aí, Senhor. Porque se não, não estava escrito aqui. Isso aqui é obra. Dá comida, dá remédio. Visitar a gente. Ir nas prisões é obras. E diz que a fé sem obras é morta. É morta. Se você tem fé, você tem que ter obras. Se você tem fé, você tem que fazer essas coisas. Meu queridinho. Amados, milhares vão estar perdidos, Senhor. Porque viu o faminto, não deu comida para ele. Viu o nu, não cumpriu a carne dele. Embora tendo tantas roupas, Senhor. Tantas roupas, que não sabe o que vestir. Olha aqui, Senhor. Olha aqui. Vou ler o livro mais lindo que já foi escrito nessa vida. Eu não conheço nada mais lindo do que isso. Cristo contemplando tudo isso naquele grande dia. Ele diz, fui eu que estava com fome e com sede. Fui eu. Fui eu que andava como estrangeiro. Fui eu que estava enfermo. Eu é que estive na prisão. Ah, prisão, Senhor. Você tem visitado alguns preços por aí, Senhor? Tem visitado. Você tem ido em cadeias? Foi feita uma estatística. Estatísticas? Que diz estatísticas? Ah, misericórdia. Diz que fizeram aí uma avaliação aí. Diz que uns 70% dos presos, tudo é filho de evangélicos. Em menos grau, maior grau, todo tipo de igreja, na Assembleia de Deus. Deus é amor, Deus é universal, o diventismo é todo o dia. E tal. E filhos evangélicos, filhos de crentes, queridos, nasceram na igreja, nasceram em lares crentes. Está tudo atrás das grades, Senhor. E às vezes nós ficamos do lado de cá, sabe o que? Pedindo, em vez de visitar eles, em vez de levar uma palavrinha de conforto para eles, porque quem colocou eles lá foi o Lúcio, foi o demônio que colocou eles lá. Depois o demônio larga eles e fala, fica aí, seu tolo. Eu não fiz nada, eu só dei uma mãozinha, o povo nasceu, vou atrás de outros por aí, deixa lá. Aí quando o demônio larga o sujeito, ele fica lúcido, ele vê a besteira que ele fez, a doidura que fez, e agora tarde demais, Senhor. Ali condenado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, 2 anos. Está ali empodrecendo, Senhor. Mas nós visitamos, este povo nunca visita eles, queridinhos. Nós queremos que eles morram. Nós queremos, querido, é pena de morte. Aí o primeiro a tombar é os 10 gente. É o meu. Passou por lá 14 anos. Já tinha morrido, ainda está vivo, Senhor. Está nessa igreja. Deus seja louvado. Mas Jesus está dizendo aqui, era eu que estava na prisão, e vocês nunca foram me ver. Quantos presos aí, Senhor, doente, cheio de sarna, cheio de coceira, cheio de doença, venera, lá dentro apodrecendo, com fome, com saudade, Senhor, de comer a comidinha da mainha, do painho, e nem os pais costumam me visitar, nem eles não vão visitar, nem os pais. Viu, querido, o negócio para entrar lá é feio, Senhor. É uma tal de, tem que fazer uma, uma, uma triagem lá, tem que fazer uma sindicância lá, uma revista. Aí o nome certo do negócio. Fazer uma revista, Senhor. É feio, Senhor. Lá na penitenciária, de segurança máxima, lei presidente, vem ser lá, o senhor e meu filho, passou uma boa parte da sua vida. Querido, os senhores temos uma ideia, ficava até umas donas, dando uma, que era ginecologistas, para revistar as mainhas. Tá? E por isso, não vão visitá-los. Estão lá, Senhor. Sabe o que às vezes eu tenho pensado, Senhor, esses bons baianos, criados no meio aí, de cocos, tanto, tanto cocos, subindo em pé de cocos, tirando cocos, bebendo água de cocos, aí, comendo jacas, querido, jaca, jaca mole, jaca dura, jaca pirão, jaca não sei o quê. E agora, se vê ali atrás das grades, Senhor, que vontade de comer uma jaca, querido, eu posso imaginar, o que que custaria, né? Botar no porta-mala do carro, lá uma meia dúzia de jaca, umas dez jacas, umas vinte jacas, pegar e levar, para eles comer, saborear, Senhor, eles são gente, é carne e osso. Por isso, Jesus diz aqui, era eu que estava na prisão, era eu, enquanto vocês estavam banqueteando, nas vossas ricas mesas, eu me achava faminto, na choupana, no desabrigo das ruas. ao vos encontrades à vontade, na vossa luxuosa habitação, eu não tinha onde reclinar na cabeça, sou eu, Jesus Cristo. Quando os vossos guarda-roupa, estava apinhado de ricos trajes, eu me achava nus pelas ruas, destituído de tudo. quando vocês estavam indo para, em busca dos seus prazeres, eu estava me definhando na prisão, quando vocês estavam distribuindo, aquelas escassas provisão, provisão de pão, ao pobre faminto, quando vocês estavam dando, aquelas insuficientes roupas, para os abrigar da cortante de hada, vós a lembrou alguma vez, que estava dando, para o Senhor da glória. Quando nós procuramos, aquele pão borolento, duro, que não dá para comer mais, eu queria de jogar fora, jogar no lixo. E procuramos dar para alguém, que bate na porta, toca a campainha, toca o interfone. Quando você procura, lá no seu guarda-roupa, pinhados, que você não sabe nem o que vestir, que você fica escolhendo, essa aqui não, nossa, eu gosto dessas, essa aqui também não, e essa aqui também não. Aí acham, ela apuída, uma rasgada, uma mulambada, fala, vai essa aqui. Jesus está perguntando aqui, será que você já lembrou alguma vez, que estava dando isso, para o Senhor da glória? Essas aqui também não, e essa aqui também não. Aí acham, ela apuída, uma rasgada, uma mulambada, fala, vai essa aqui. Jesus está perguntando aqui, será que você já lembrou alguma vez, que estava dando isso, para o Senhor da glória? O Senhor da glória, Senhor. Guarda-roupas, apinhados, queridos, que você não sabe o que vestir. coleções de tênis rainhas, coleção de sapato pé de ferro, coleção de sapato pé de ferro, racine, e coleções, e coleções, e mais coleções, querido, que você não sabe o que. Tem gente que coleciona, Senhor, é coleções. Não dou, não vendo, não empresto, é meu, é meu. Faça bom proveito, queridinho, daqui a um dia vai queimar, misturado com isso tudo, vai derreter tudo, acabar tudo. queridos, olha para cá, Senhor, todos os dias de vossa vida, eu me achava perto de vós, nas pessoas dos aflitos, mas vós não me quiseste, vós, não quis ser meus companheiros, e agora eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, e para vós, para seus anjos, na pessoa dos aflitos, querido, quantas pessoas aflitas, amigo, perto de nós, ao nosso redor, aflito, você não precisa ir longe, não, pessoas nossas, querida, que assiste conosco, que congregue conosco, irmãos nossos, aflitos, desempregados, doente, por isso, a serva do Senhor, ela escreveu assim, abre os olhos, por vós mesmo, amado, não espera ninguém, ficar vos mostrando, qual é o vosso dever, abre os vossos olhos, e veja os que estão, padecendo necessidade, ao redor de vós, enquanto as nossas mesas, Senhor, está lauta, as mesas lautas, não sabe o que comer, Senhor, não sabe o que beber, tem lares por aí, que amanhece, ser um pedacinho de pão, e não é gente, lá de fora, não, é os nossos, igrejas, Senhor, desempregado, perdeu, perdeu o emprego, Senhor, por causa dos mandamentos, do eterno, por causa do santo sábado, pessoas de vergonha, você nunca vai ver, ela aqui, contando nada, Senhor, que está passando, isso e aquilo, pessoas que tem vergonha, na cara, não são aqueles, que vem para a igreja, apenas traz de pão, e peixe, não, eles vem para ajudar, nessa igreja, mas só que as vezes, quando chega, Senhor, tem algum desencontro, e essas pessoas, sofrendo, padecendo, e nós não queremos, nem saber, Senhor, nós não faz, conforme fazia Jó, Jó diz que vivia, fazendo sindicância, descobrindo, que estava sofrendo, aos arredores dele, ainda atrás de viúvas, atrás de órfãos, procurando aqui, e acolá, por isso que Deus, deu testemunha, a respeito de Jó, não tem outro, igual a ele, na face da terra, homem íntegro, homem justo, homem temente a Deus, homem que se dizia do mal, não tem outro, igual a ele, Deus do juízo, Senhor, não vai ser brincadeira, não, amado, escuta isso aqui, em nome de Jesus, olha para cá, os que estão, à esquerda, de Jesus, são aqueles, que negligenciaram, na pessoa dos, são aqueles, que o negligenciaram, os que estão, à esquerda, de Jesus, são aqueles, que o negligenciou, Jesus, na pessoa, dos pobres, e sofredores, aqui diz que eles, estavam inconscientes, das suas culpas, porque Satanás, os havia cegados, a vez, estamos cegos, Senhor, nós não estamos vendo, o que está passando, ao nosso redor, não estamos vendo, estamos cegos, inclusive, eles vão perguntar, naquele dia, mas quando foi, Senhor, nós tivemos com fome, com sede, doente, preso, e nós nos socorreram, Senhor, quando foi? Estavam cegos, Senhor, porque tem sofrimento, para todo lado, querido, é só você dar, umas voltinhas, você não precisa, de longe não, ir lá para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte, ir lá para o Betiná, não sei para onde, não precisa ir lá, não, vá no seu bairro, na sua cidade, vá entre a sua comunidade, vá entre os membros, da igreja, vá, faz uma sindicância, visita eles, visita, e você vai encontrar, pessoas passando necessidade, Senhor, passando fome, desempregados, doentes, com receitinha, para poder enviar, mas não dá conta, de enviar, Senhor, e acaba largando, aqui para um lado, nós vamos perecer, Senhor, por tão pouco, querido, por tão pouco, por tão pouquinho, Senhor, coisa simples, da vida, queridos, em nome de Jesus, Senhor, eu quero aqui, que os senhores, conferem assim comigo, livro de Tiago, muito conhecido, Tiago capítulo 1, versinho 27, quem não conhece, Tiago 1, versinho 27, é capaz que muitos, sabem de cor, o cristão, puro e sem faltas, do ponto de vista, do Deus Pai, é aqueles, que cuidam dos órfãos, e das viúvas, cristãos, cristãos, do ponto de vista, do Deus Pai, cristão, a quem o Deus eterno, considera como cristão, querido, pregações, orações, exaltações, tocar viola, recitar poesia, cantar, diz que isso tudo, é frutos baratos, diz que se encontra, pendurado, em toda sorte, de árvores, mas diz que a coisa, verdadeira aqui, Senhor, a coisa positiva aqui, é cuidar desse pessoal, é correr atrás deles, ir atrás deles, órfãos e viúvas, diz que eles podem ser, maltrapilhos, andarilhos, sem educação, ignorantes, mas diz que isso, não nos desabriga, Senhor, de cuidar deles, de olhar por ele, ter compaixão dele, ah, meus queridos, capítulo 2, Senhor, versinho, 14, de Tiago, ainda, também, isso é só virar a página, assim, eu acho que nem preciso virar a página, a minha nem preciso virar a página, querido irmão, irmãos, o que que aproveita, se vocês disserem, disserem que tem fé, e que são cristãos, mas se não estiver, provando isso, pelo socorro aos outros, esse tipo de fé, não salvará ninguém, se vocês tiveram um amigo, que está necessitando, de alimento, e de vestuário, e se vocês disserem, a Deus, que Deus te abençoa, aqueça-se, coma bem, sem você lhe dar roupa, nem alimento, que bem fará isso, entendeu isso aqui, Senhor, o que que adiantaria, você dizer para alguém, vá em paz, coma bem, se aqueça bem, tranquilo, sem você dar nada, para essas pessoas, que estão carentes, necessitadas, Senhor, ah, meus amigos, religião, é coisa, é coisa simples, Senhor, o povo faz um cavalo de batalha, faz uma confusão, os senhores vão ver, aqui resumiu, Senhor, tudo, as religiões, toda do mundo, as pregações, as cantorias, resumiu tudo, isso aqui, Senhor, tive fome, me deste comer, estava com sede, me deste beber, estava nu, e me vestiste, a serva do Senhor, aconchela, Senhor, nós ler, Isaías 58, muitas vezes, durante o dia, inclusive, aproveita nessa noite, e leia, Isaías 58, é um capítulozinho, pequenininho, se você estiver doente, se você estiver, padecendo, falta de saúde, Isaías 58, é o remédio, Senhor, Isaías 58, é o remédio, você está deprimido, estressado, está com depressão, desculpa, Senhor, a maneira de eu dizer, seja de uma forma assim, deseducada, e eu não tenho assim, uma educação, para falar de uma maneira diferente, mas depressão, Senhor, é doença do demônio, viu, queridinho, é inadmissível, Senhor, não pode se admitir, uma de 27º dia, que tem comunhão, com Deus eterno, que trabalha, em favor de seu semelhante, não pode admitir, que ele tem, essa doença com ele, porque, essa doença, Senhor, ela agarra em pessoas, que, que se fechou, dentro de si, que encheu de egoísmo, de mesquinhez, viu, querido, é aquele tipo de pessoa, que só pensa em ter, a sua pobre arma, para cuidar, não pensa em mais ninguém, quer curar a depressão, quer curar o câncer, a tuberculose, trabalhe em favor, dessa causa, Senhor, trabalhe, visita os doentes, visita os hospitais, da sua cidade, o pronto-socorro, da sua cidade, visita as casas, dos idosos, dos velhinhos, vai nas prisões, visita, Senhor, mexa, se envolva, vacia, em nome de Jesus Cristo, e você vai ver, que esse capeta, por nome de depressão, vai desaparecer, da sua vida, agora, se você continuar, amigo, se você continuar, agarrado, para entender, fechado, não dá nada, para ninguém, não empresta nada, para ninguém, não ajuda ninguém, não visita ninguém, não vai atrás de ninguém, você vai acabando, suicidando, viu, queridinhos, vai acabar, suicidando, eu lhe ainda pouco, agora uma história, Senhor, eu gosto muito de história, se eu pudesse ter estudado, era uma área, que eu ia me, me especializar, histórias, um senhor, bem de vida, houve um fracasso, na sua vida financeira, e ele se afundou, se acovardou, e resolveu, a tirar-lhe a vida, resolveu, a se matar, suicidar, e ele lembrou, de uma lagoa, uma lagoa, grande, às vezes, eu fico pensando, em Belo Horizonte, a lagoa da Pampulha, ali, quem conhece Belo Horizonte, conhece a lagoa da Pampulha, ali, é um bom lugar, para se afogar, viu, querido, é muita água, e ele, então, lembrou, dessa lagoa, lá no final da cidade, no final do bairro, e falou, vou me matar ali, eu vou me matar ali, e partiu para lá, enquanto ela vai caminhando, aquele pensamento firme, de suicidar, quando puxou assim, a calça dele, o bicho estava tão despercebido, tão pensando em morrer, que desligou do mundo, estava vendo nada mais, ao redor dele, puxou assim, que ele olhou, uma criança, senhor, dessa toda descabeladinha, assim, cabelo desgrenhado, assim, com aquela carinha arriscadinha, os olhos, os lagrimados, toda sujinha, praticamente, quase que nuazinha, e disse, moço, me ajuda, pelo amor de Deus, ele disse, ajudou o seco, com o que minha filha, fazer o que por você, se pegou pela mão, e saiu, senhor, pelo um beco nojento, fedorento, apinhado, e subiu um cortiço assim, um prédio assim, e quando chegou, querido, lá no terceiro andar, estava ali, senhor, uma casa toda bagunçada, gente, toda suja, toda fedida, toda revirada, e lá em cima da cama, uma mãe, senhor, lá, magrinha, seca, morrendo de febre, mas duas criancinhas, senhor, lá junto dela, o homem ficou apavorado, senhor, disse, meu Deus, que situação, e logo saiu dali, foi tomar uma providência, foi na padaria, comprou leite, comprou os pães, e foi de outro jeito, e mexeu, se envolveu, buscou remédio, e tal, e, e quando foi lá para de tarde, ele assim, todo agradecido, todo feliz, voltando para casa, ele disse assim, gente, eu ia fazer um negócio hoje, o que era mesmo que eu ia fazer? Nosso Deus, eu ia me suicidar, meu Deus, e disse que tremeu, senhor, e ajoelhou ali no meio da rua mesmo, disse, Deus, me perdoa, remédio para não deixar você suicidar, viu queridinho, viu, você começa a trabalhar, hoje ainda nessa noite, visita alguém, visita seu vizinho, visita lá, não durma nessa noite, pense em alguém que está morrendo de frio, vizinho seu, ao lado seu, na rua sua, pessoa sua, querida sua, vai lhe fazer uma visitinha, vai lá senhor, você vai ver a depressão desaparecer, vai sumir a depressão, vai sumir senhor, Deus vai guardar você, vai proteger você, você está faltando saúde, tem um remédio para vós, reparte o pão com o faminto, cubra o nu, esse é o remédio para vós, e esse homem senhor, saiu alegre, agradecido a Deus senhor, e o título do sermãozinho, da experiência, está escrito assim, experiência verídica, o homem que esqueceu de suicidar, esqueceu, viu querido, esqueceu de suicidar, o povo está deprimido, estressado, cheio de depressão, se morrendo, se matando, é porque não está fazendo nada, se fechou dentro de si senhor, não faz nada, não pregue evangelho, não visita ninguém, não estuda a bíblia, não lê a espiritual, não vem na igreja, não vai ver o vizinho, não vai em parte nenhuma, ele vai até morrer, ah queridos, eu quero o senhor agora, por favor, procura sim, livro de Lucas, capítulo 14, procura Lucas, por favor, procura Lucas, capítulo 14, versículo 12, olha o que diz aqui nessa bíblia senhor, olha para cá, então Jesus voltou para o dono da casa, para o dono da casa, e disse, quando você der um jantar, eu acho que na bíblia dos senhores fala banquete, não fala? banquete, quando der um banquete, não convide os amigos, não convide os irmãos, não convida parentes, e nem vizinhos ricos, porque depois eles vão convidar você, e vai ficar elas por elas, viu? que ordem senhor, estranha, interessante, isso aqui está na bíblia senhor, e eu estou nessa igreja, já um, vai fazer 40 anos agora, logo para esse ano que vem, e eu não tenho visto muito isso aqui, eu até nem tenho lembrança, eu só tenho visto, porque geralmente, você vê gente convidando pessoas, uma pessoa do seu coração, pessoa do seu interesse, você está entendendo? você convida fulano, beltrano, ciclano, vizinho, você escolhe adendo, para o seu aniversário, para a sua festa, para o seu aniversário, é para aquele churrascozinho, que você faz lá, você está entendendo? mas aqui a ordem é estranha senhor, escuta aqui, mas ao invés disso, convido os pobres, convido os aleijados, está na sua bíblia também senhor, porque essa bíblia minha aqui, é meio exageradinha assim, sei lá, mas está na sua também, está nessa bíblia que você carrega, está nessa bíblia que você diz que acredita, você já tinha lido isso, você que faz ano bíblico, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, convido os coxos, convido os cegos, porque eles não tem com o que vos recompensar, mas vós serás recompensado, com a ressurreição dos justos, amém? Que coisa senhor, convidar cegos, aleijados, coxos, mendigos, andarinos, maltrapilhos, nojetos, fedorentos, defecados, urinados, vomitados, essa turma senhor, essa é difícil de mexer com ela, mas diz que é para convidar senhor, como é que faz com isso aqui agora? Não está na bíblia, não é bíblico, aqui diz que eles não tem com o que te, eles não tem como te recompensar, eles não tem como te convidar, porque eles não tem nada senhor, esse povo vive comendo lixo, esse povo não tem onde dormir senhor, eles não tomam banho, ou infelicidade, é demônios que está agarrado nele, satanás, legiões, viu queridos, esse povo nunca sabe o que é uma comidinha gostosinha, um glutezinho, no capriche com arroz integral, eles nunca sabem o que é isso, eles nunca sabem o que é uma cama gostosinha, maciinha, um travesseirinho gostosinho, uma fronhazinha cheirosinha, um lençolzinho cheirosinho, eles nunca sabem o que é isso, eles nascem comendo lixo, moram no lixo, moram comendo lixo, e desaparecem senhor, mas eles é gente, é carne e osso senhor, é aquisição do sangue do nosso senhor Jesus Cristo, Jesus morreu por eles, morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Até Jesus disse assim, esse povo vai sempre terá de convosco, eles nunca vão voltar da terra, diz que é um espinho senhor, diz que é um calo, é um espinho, é uma pedra no sapato dos, dos que tem condições, esse povo é pedra no sapato senhor, é espinho na garganta, diz que eles é para provar senhor, provar os ricos, provar os que tem fortuna, os que tem recursos, diz que é para provar eles, por isso que Jesus disse, olha, sempre vocês terão eles convosco, mas a mim nem sempre, mas eles vocês sempre terão, nunca vai acabar pobre da terra, nunca vai acabar, eu já ouvi mais de uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, uma porção de vezes, Satanás dizendo em boca de pessoas, que odeia os pobres, ele tem marcação com os pobres, eles não gostam de pobre, quando ele pensa num pobre senhor, ocupar o lugar dele, não porque o lugar que ele ocupava lá senhor, era um lugar muito grande, o Lúcifer, ele era querubim senhor, ele era cobridor do trono de Deus, ele era querubim senhor, ele era cobridor do trono de Deus, mas quando ele pensa de pobre senhor, de mendigos, óculos, viúvas, quando ele pensa que esse pessoal, tem possibilidade deles morar lá nos céus, onde esses demônios moraram, esses demônios estressados, deprimidos, eu já vi os rilhando os dentes, dizendo assim, eu odeio o pobre, não gosto de pobre, se eu pudesse, não tinha nenhum pobre mais nesse mundo, eu já tinha matado eles tudo, já ouvi isso da boca do diabo, quer dizer, usando boca de gente, para falar isso, pobre mendigo senhor, ah meu Deus do céu, convidar os mendigos, convidar os coxos, convidar senhor, convidar os órfãos, maltrapilhos, sem educação, grosseiros, convidar viúvas, convidar cegos, é uma graça de gente, sofrido senhor, presta atenção senhor, porque que nasceu essa mensagem, olha bem, 25 de dezembro, na segunda-feira, eu mais a minha fofinha, fomos convidados, para ir pegar um feijãozinho, numa roça, numa fazendinha, 22 quilômetros de Itabuna, 16 até Morarema, e mais 6 para chegar lá no sítiozinho, 11h20, 11h30, saímos tranquilos, para chegar lá, já para encontrar o negócio, já mozomino encaminhado, né, estamos indo tranquilo, dirigindo o poisejinho, né, o carrinho, tranquilo, mas a minha esposa, na paz, sossegado, bonitos, cheirosos, estamos indo, quando andamos uns 8 quilômetros, senhor, bem no meio do caminho, eu estou vendo, cá do outro lado, olha bem, eu estou aqui nessa mão aqui, indo para Morarema, e estou um sujeito, cá do lado de cá, senhor, dava pena senhor, um homem com um mundo de cabelo, assim senhor, querido de Deus, um monte de saco nas costas, sacola atravessada para todo lado, desse, esses tais, esses, que muitas das vezes, muita gente usa eles, até para fazer medo nos filhos, vocês já viram isso? Os pais enchem os meninos de biscoito, e enchem de iogurte, e enchem de bolacha, e enchem de tudo quanto é coisa, e doce, e quando chega na hora de comida, como é que o menino come? Aí os pais começam a ameaçar, eles, oh, senhor, senhor, não comia moleque, aquele velho, aquele velho do saco lá, aquele velho nojento, fedorento, aquele do cabelão assim, aquela velha, vai carregar você, vai picar você, vai comer você, vai fritar você, e aí a criança come senhor, come sem querer mesmo, você está entendendo? Os pais ensinando para essas crianças, que esse povo não é gente, não é monstro, e esses pais, tem uma conta para estar a senhor, no dia do juízo, porque esses meninos, crescem senhor, tendo essa turma como bicho, alguém já viu isso? Parece que eu já vi, se você continuar a fazer uma criação com a manhinha, aquele homem do saco, vai carregar você, vai fritar você, vai comer você, viu? Aí os menininhos tremem, aí o homem está dando sinal para mim, insistindo senhor, insistindo, aí sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Não me condena, reflita bem, antes de me condenar, eu olhei para cá assim, e não estava vendo nada, viu? Simplesmente isso, olhei para cá assim, falei, que cara está ficando doido, cheguei lá do lado de lá, o que esse cara está pensando? Olha a situação desse homem, e eu pisei senhor, eu ouvi nesse ouvido senhor, aqui ó, esse aqui ó, a mesma voz que eu ouvi lá em Osasco, quando falou que eu tinha roubado aquele cartão lá na Telemar, falou comigo assim, vai lá Martins, vê o que ele quer, falou assim comigo senhor, o negócio era tão explícito, tão positivo, que eu freiei, joguei para o acostamento, a minha fofinha também, não condena a minha fofinha gente, por misericórdia, ela falou, o que você está pensando, o que você vai fazer? Você não vai lá naquele homem, eu falei, menino, até que eu não queria ir mesmo, mas uma voz, diz que é para mim ir lá, mas aquele homem é perigoso, dentro daqueles sacos ali, tem foice, tem martelo, tem marreta, tem buscopeta, tem metralhadora, tem R15, tem cartucheira, esse é o primeiro reflexo, não é assim querido, porque é muitos sacos, é muitas malas, eu contornei senhor, não porque eu queria ir senhor, é porque a voz diz que era para mim ir, porque eu também não presto senhor, eu não sou bom senhor, estou com nada, tá, tem também o medo, medo senhor, sabe o que está fazendo esse medo senhor? sabe qual é a razão desse medo? A razão desse medo senhor, está em primeiro João 4, 18 e 19, vocês perceberam? Amor querido, agora entendo o que disse Jesus, quando o filho do homem vier, porventura, achará fé na terra, achará fé na terra, quando o filho do homem vier, ele ainda disse mais, na medida que o pecado for estendendo, for aumentando, do que que vai acontecendo? O amor vai o que? Vai se esfriando gente, vai desaparecendo, viu queridinho? Esse medo, que não recebe ninguém em casa, e que não abre porta para ninguém, e que não tem mais um lugarzinho na mesa, para ninguém, e está com medo, e com as portas fechadas, viu querido? Viu amado? Não visita ninguém, não vai na cadeia, não vai nos asilos, não vai nos hospitais, é o amor Senhor, que sumiu dos corações, é o amor Senhor, eu quando eu leio esse versinho, sabe onde a minha mente vai? Lá com o bom chamaritano, o sacerdote, quando viu o homem caído lá, semi morto, passou de lá e desceu a serra, e pensou assim, o que? Aquilo ali é uma isca, aquilo ali é para pegar a gente, quem chega ali para acudir, aquele sujeito ali, os ladrões estão aqui por perto, e vai cair em cima, e saiu fora, veio também o levita, agiu do mesmo jeito, mas diz que o samaritano veio Senhor, e que quando avistou aquele homem caído no chão, a minha Bíblia diz que ele se moveu de compaixão Senhor, compaixão, a Bíblia fala várias vezes, que Jesus Senhor, movia de compaixão, e ele veio essa miséria aqui, desceu a essa imundiça Senhor, desceu essa lama, porque tem o coração cheio de compaixão, a Bíblia diz que o coração de Jesus, não deixou ele nem mesmo morrer, enquanto ele não perdoou o ladrão, enquanto ele não achou alguém para cuidar da manhinha dele, enquanto ele, enquanto ele querido, não perdoou aqueles malditos, diz que o coração dele não deixou ele morrer, e está escrito Senhor, que quando nossos corações para de sangrar, nós também paramos de salvar, sabe por que não estão salvando ninguém Senhor? É porque o nosso coração não sangra mais, virou pedra, virou aço, eu quando entrei para essa igreja Senhor, amigo, eu não tinha medo de nada Senhor, eu virava aquelas favelas de Belo Horizonte, morro do querosene, morro do papagaio, cabeça de porco, conjunto Santa Maria, Nova Granada, cercadinho, quantas vezes Senhor, eu amanheci o dia, naquelas favelas, vinha para casa, com o dia amanhecendo, sentindo o friozinho da manhãzinha no rosto, fazer trabalho missionário, eu não tinha medo de ladrão, não tinha medo de bandida cartucheira, eu não tinha medo de nada, não tinha medo de nada, cheio de amor Senhor, hoje eu estou morrendo de medo, morrendo de medo Senhor, porque o amor está sumindo, do coração velho, está virando pedra, virando aço Senhor, ai amigo, eu cheguei perto daquele homem, encostei perto dele, e disse um Feliz Natal para o Senhor amigo, o que o Senhor está mandando? Ele disse, eu não estou mandando nada rapaz, eu estou morrendo de fome, oh meu Deus do céu, eu morrendo de fome Senhor, é, tentei comer uma jaca dezembro Senhor, ainda não tinha elas madurinhas não, viu querido, elas já estavam assim, meia vertelongas assim, de vezona, tentei comer uma jaca ali Senhor, mas a bicha não está madura, com a boca cheia de visgo, sabe, aquilo mal cheiroso, que não toma banho Senhor, cabelo velho, cheio de muquirana, cheio de piolho, viu querido, aquela sacaiada nas costas, meu Deus do céu, e eu, e, ainda estava com um pedaço da jaca na mão, para não conseguir, não estou aguentando mais, o mochê acabando, está tremendo assim, ai Deus, ai, hoje está uma beleza, a gente às vezes até tem uns troquinhos, mas não está sempre com a gente, está nos caixas, e nem todo lugar tem caixa, que beleza, estou livre dessa, né, se tivesse um caixa aqui, um bradesquinho aqui, um, né, a gente ia lá, mas graças a Deus, que não tem nesse meio de mundo aqui, onde é que tem bradesco aqui, ai, graças a Deus, eu tinha um recursozinho, senhor, assim, ali perto da marcha do carro, aquele coxinho ali, peguei o recursozinho, dei para ir para a janela, e agora veio a prova maior, senhor, pensei que o homem estava satisfeito, ai moço, o senhor pode me levar, e eu falei, levar o senhor para onde, homem, para onde o senhor for, eu falei, então se eu voltar para Itabuna, eu tenho que levar ele, se eu disser que vou para Iburareme, ele também vai, eu falei, ô amigo, é porque é o seguinte, moço, eu não aguento mais, eu não aguento mais, o senhor me leva, que prova o senhor, e para botar aquele homem, dentro desse carro, o senhor, amigo, eu ajudei a desenganchar, uma mala que estava atravessada, no pescoço, que eu custei, a levantar a mala, um negócio ceboso, sujo, fedoreto, nojento, querido, e fui empurrando, aquilo dentro do carro, mas o meu carro, é um carrinho velho, senhor, é um Fiesta, eu imagino, esses bancos de cores, esses conversíveis, esses importados, esses cheirosão, esses, ei rapaz, misericórdia, porque o meu nome, eu também sou mendigo, eu não passo de nada, senhor, carro velho fedido, agora imagina, senhor, esses caminhonetonas, assim, cabine de misericórdia, olha para cá, senhor, aí coloquei lá dentro, coloquei lá dentro, empurramos lá dentro, e ainda deu luxo, de se abraçar, com a minha cadeira ali, e me contando história, senhora, eu tenho mamãe, eu tenho papai, eu estou vindo de São Paulo, tem seis meses, que eu estou andando, viu, eu acho, moço, que eu acho que eu estou até possuído, porque eu não tenho vontade de parar, querido, quando chegou em Borarema, a pedra que ele posta ali, ele disse, me larga aqui, moço, vou achar alguma coisa, para me comer aqui, o amigo, tiramos para fora, ficou ali, até não engano os senhores não, me comovi, até corri lá no, lá no tal de Cássia, lá para ver se, tirava mais um recursozinho, para dar para ele, quando eu voltei, senhor, esse homem virou um pó no mundo, eu não achei mais ninguém, eu não achei mais ninguém, senhor, eu não estou dizendo para os senhores, que eu carreguei Jesus, e não sei se carreguei o capeta, eu não sei, que eu estou dizendo, senhor, quem carreguei, eu só sei, que quando eu voltei, eu não achei ninguém mais, e foi rapidinho, que eu corri lá no banquinho, peguei um trocozinho, e vim, porque eu me comovi, ele disse, eu não bebo, se eu não fumo, eu só fico andando, em nome de Jesus, senhor, pensa diferente, a respeito desse pessoal, não estou dizendo, eu não sei para botar isso, dentro do seu carro, não estou pedindo, não sei para levar isso, para sua casa, eu não estou pedindo, nada disso, mas pensa diferente, de horas em diante, lembra que essas criaturas, é gente, senhor, é a aquisição do sangue, de Jesus Cristo, Jesus morreu por eles, quando ele estender as mãos, dele alguma coisa, senhor, deixa vazio, não, quer levar ele até para sua casa, para lhe dar uma comidinha, para ele provar, é você se colocar, no lugar dele, assim um pouquinho, ele também se colocar, no seu lugar, assim um pouquinho, está entendendo, manda dar um banho nele, corta o cabelo dele, leva a roupa, veste ele, senhor, tem muita gente boa, aí sofrendo, senhor, pessoas que perdeu famílias, querido, e pessoas boas, agora em Belo Horizonte, descobriu lá, sabe quem, estavam observando, lá um mendigo, diferente, estranho, pedindo lá, perto de um viaduto, aquela conversa legal, assim, uma dentição, ainda muito legal, testa alta, larga, e eles foram curiosos, foi descobrir, sabe quem que era? O cirurgião, senhor, famoso, do Rio Grande do Sul, enveredou na cachaça, nas drogas, e família internou, e família pelejou, e família lutou, e ele fugiu do hospício, e caiu na vida, de mendigo, de andarino, senhor, aí descobriu, esse homem lá, um homem bonito, grandão, aí telefonou, lá para o Rio Grande do Sul, e a família veio buscar, veio de avião, botou dentro do avião, lá no confio, lá no aeroporto, e levou para o Rio Grande do Sul, tem muita gente boa aí, senhor, nesse meio, pessoa igualzinha a você, igualzinha a mim, melhor do que eu, compadece a senhor, estenda-lhe as mãos, aperta-lhe a mão, não custa nada, é gente, está com fome, dá-lhe de comer, está com sede, dá-lhe de beber, está doente, dá-lhe remédio, você for nessas cadeiras, nesses DP, senhor, os presos ali, morrendo, senhor, de sarna, coceira, muquirana, piolho, doença venera, lá morrendo, senhor, o que custa, levar um meteorolato, levar um remedinho, levar alguma coisa, o senhor diretor, deixa, o senhor delegado, deixa, o espetor, deixa, levar alguma coisa, dá, eu visitei lá, tanta gente, tanta gente, visitando meu filho, senhor, estava na prisão, ninguém foi me ver, ah, querido, isso é doido, senhor, convida os pobres, convida os coxos, convida os cegos, aleijados, os opos, as viúvas, convida eles, faz banquete, para eles, esse povo, nunca sabe, o que é uma comidinha gostosa, temperadinha, um bifinho gostoso, senhor, senhor, desde que os cachorros, comem por aí, os cachorros, está mantendo de luxos, por aí, esse povo, esse povo vive de lixo, senhor, comendo lixo, pela ansia, podre, pelas ruas, jacas, podre, pelas estradas, dia do juízo, vai ser um dia grande, senhor, por isso que a Bíblia diz, o grande dia do juízo, o que vai ser passado em revista, senhor, não vai ser brincadeira, não, senhor, e está escrito, queridos, eu tenho aqui, estamos terminando, serviço cristão, página 18, Deus, Deus, Deus não ouvirá, as orações do seu povo, eu disse, serviço cristão, página 218, Deus, não escutará, as orações do seu povo, enquanto os órfãos, os aleijados, os cegos, as viúvas, os coxos, forem negligenciados, entre vós, Deus, Deus não escutará, nossas orações, Deus, não escutará, nossas orações, agora, eu vejo, senhor, porque, tanto pedidos, tanta pressa, senhor, e o senhor, não vê a resposta, porque, enquanto nós estivermos, negligenciando esse povo, senhor, não compadecendo deles, não ter misericórdia deles, ama esse pessoal, evangeliza eles, nós fizemos uma palestra, parecida com essa, salvar os do fogo, é o título da mensagem, na igreja central, do Baixo Santa Inês, Belo Horizonte, e a direçãozinha, do trabalho missionário, resolveu acatar isso, colocar isso em prática, e resolveram fazer um trabalho, senhor, com esses mendigos, com esses caídos na sarjeta, lá debaixo dos viadutos, esses bebuns, viu querido, quando foi no ano seguinte, eles tinham conseguido resgatar, nove deles, e batizado lá na igreja, arranjaram esse lixinho para eles, arrumaram um lugarzinho para eles, eles estavam felizes, na igreja, senhor, felizes, olha para essas pessoas, senhor, cuida deles, dá roupa para eles, você tem tanta coisa em casa, querido, que você nem está usando, você tem um monte de liquidificador em casa, muito processador, e você tem, e batedeira de bolo, e tem um monte de forno, tem forno eletrônico, tem forno micro-ondas, tem forno de gás, e tem forno, e tem forno, forno elétrico, e tem tanta coisa dentro da sua casa, que você nem está usando, senhor, aquilo está lá, amontoado, sofá, está lá na sua casa, na sua varanda, enquanto esses coitadinhos, não tem aonde sentar, não tem um colchão para dormir, não tem uma cama para ficar em cima, isso na sua casa está cheia assim, Deus vai lhe pedir conta disso, amigo, faz uma assim de cansa, ainda nessa semana, ainda nessa noite, dá uma olhadinha, que você vai ver o tanto de coisa, que está na sua casa, que você não está usando, roupas queridos, e mais roupas, você nunca consegue vestir todas elas, cobertores, brusas, querido, começa a fazer isso, a saúde vai brotar, a saúde vai brotar, amigo, página 451, desse livro, era adventista, a que diz, diz que o Deus eterno, mantém um fiel relatório, de toda despesa, que nós incorremos, para dar hospitalidade, e para ajudar os pobres, diz que ele, tem um fiel relatório, lá no céu, lá no livro dos céus, um fiel relatório, senhor, um fiel, relatório, página 451, desse livro, era adventista, a que diz, que o Deus eterno, mantém um fiel relatório, de toda despesa, que nós incorremos, para dar hospitalidade, e para ajudar os pobres, diz que ele, tem um fiel relatório, lá no céu, lá no livro dos céus, um fiel relatório, senhor, um fiel relatório, não vai te faltar nada, não meu amigo, pode cuidar dessas pessoas, pode dar para eles, faz a cestinha para eles, leva para eles, visita, você vai ver, que alegria, senhor, você vai voltar para casa, você vai esquecer, de suicidar, em nome de Jesus, você vai esquecer, de suicidar, o câncer, vai sumir, a tuberculose, vai sumir, a AIDS, vai sumir, o emprego, vai aparecer, essa depressão, viu querido, esse satanás, com apelido, com apelido, de depressão, vai largar você, viu amigo, está sofrendo falta de saúde, está padecendo com, com enfermidade, tem um remédio para vós, cubra o nu, dá comida para o faminto, dá remédio para o doente, visita os presos, sofra, como se você estivesse preso com eles, vai lá para chorar com eles, querido, meninos bons, rapazes bons, o Senhor está ali, pessoas educadas, Senhor, bondosas, leva cocos, para eles tomarem água, não tenha vingança deles, não Senhor, não se vinga deles, dá comida, o seu inimigo, se estiver com fome, dá sede, dá água, se ele estiver com sede, dá remédio, se ele estiver doente, para o inimigo, porque fazendo assim, você está amontoando brasas vivas, sobre a cabeça deles, está queimando, na mente, na consciência, no coraçãozinho deles, menos dias ou mais dias, vão reconhecer isso Senhor, nós vamos ouvir um canto do Senhor, por favor, só mais uns dois minutinhos, em nome de Jesus Cristo, a irmãzinha está cantando, não é sim, a irmãzinha está cantando um hino, eu quero orar para você, querido, nessa noite, e quero que você também, ora por mim, nunca passa mais Senhor batido, quando alguém lhe pedir alguma coisa, não interessa o que ele vai fazer, dê, entrega, põe na mão dele, carrega alguma coisa de comer então, no seu carro, dá para eles, dá pão, dá bolacha, dá laranja, dá maçã, dá biscoito, marmiteques, carrega lanches, dá para eles, não deixe eles ir embora vazios, não amiguinho, não deixe ir embora vazios, vazio não, porque tudo está fiel, anotado em seu favor, para naquele dia, que Deus abençoe a senhora, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, e amém, e amém, e amém, um anjo glorioso, um anjo glorioso descendo, se pôs sobre a terra e o mar, a mão para o céu apontando, a mão para o céu apontando, jurou não haver mais tardar, milhões de perdidos choravam, em clamor, em clamor, tristeza, as roxas bradavam, e os montes, mas só era tarde demais, vi muitas viúvas e órfãos, viébrios e homens no mar, também os que se enriqueceram, vendendo bebida fatal, aqueles que a Deus procuravam, um anjo seu pranto enxugou, aos néscios perversos e puros, a estes, porém, condenou, o rico surgiu mais seu ouro, em boa ferrugem desfez, a conta com Deus contraída, é grande demais desta vez, estavam ali poderosos, não tinha contudo poder, o livro os anjos acharam, nenhuma grandeza contê, milhões de perdidos choravam, em clamor, em clamor, tristeza, as roxas bradavam, e os montes, mas só era tarde demais, mas só era tarde demais, mas só era tarde demais, atenção, a riqueza nas mãos certas, no coração certo, é uma bênção, é remédio para os doentes, é comida para os famintos, é roupa para cobrir os nus, não tem problema você ter as coisas desta vida, o que você não pode, querido, é se fechar, se encerrar, e encher seu coração de egoísmo, de mesquinheza, e pensar só em você, e não pensar em mais ninguém, mas tenha recursos, que bom ter recursos, para ajudar Senhor, daqui uns dias, você não vai levar nada dessa vida amigo, nada, caixão não tem gaveta, carro funerário não carrega bagagem, ou carrega, você já viu algum carro funerário por aí, carregando malas, carregando maletas de dólares, você não viu isso não meu, carregando ouro, carregando prata, de vida, hospeda, diz que os bons hospitaleiros do passado, hospedou anjos no seu lar, e diz que nós podemos ter esses privilégios também, hospedar anjos nas nossas casas Senhor, anjos, pede a Deus para tirar esse medo louco, essa falta de amor da sua vida, pede a Deus, às vezes eu penso naquele samaritano, se ele tivesse morrido ali, ele morria salvo, como um mártir, e se você morrer fazendo o bem amigo, se você morrer fazendo o bem, feliz será você, que Deus abençoe que você morra fazendo o bem, que Deus abençoe que você morra numa boa circunstância, viu querido, amados, amanhã, perigo de passos desacertados, traga as mocinhas, traga os rapazinhos, traga todos, e traga, e traga todos, em nome de Jesus, porque esse assunto de amanhã, é muito abençoado, perigo de passos, desacertados, agora fecha os olhinhos, Papai Eterno, muito obrigado mesmo Senhor, pela beleza da Tua Palavra, mas pode ver Deus que, vamos ser salvos por tão pouco, uma caridadezinha Senhor, tudo está anotado Senhor, em favor de Teus filhos, está no registro celestial, muitos também vão se perder, também por tão pouco, porque foram cegos, as necessidades, o diabo cegou, estão olhando só para eles próprios, como só tem a própria alma deles, a pobre alma deles, para cuidar, ó Deus, delata nossos corações, dá-nos liberalidade, tira o egoísmo, a mesquinheza de nós, ó Deus, cura a Sua igreja, a Sua igreja está doente Pai, estão estressados, deprimidos, estamos cheios de tanta coisa boa da vida, estamos tristes, ó Deus, abre nossos horizontes assim, abre nossa mente, abre nossos olhos, ajuda a partir de agora Pai, poder ver as necessidades, pode ser que ao sair aqui Senhor, sair aí fora, já vão ser provados, quem sabe chega em casa, já vai ter uma prova por ali, alguém nos esperando para pedir alguma coisa, ó Deus, não deixa nós despedir essas pessoas vazias, sem nada Senhor, Paizinho querido, abençoa ricamente essa igreja, abençoa as visitas que estão conosco nesta noite, abençoa as pessoas de condições desta igreja, abençoa os humildes, os pobres, dá-nos a Tua paz Senhor, e que naquele grande dia Senhor, todos nós que estamos aqui nesta noite, possamos estar a Tua direita Senhor, é o que nós te pedimos Deus Santo, e agradecemos, no sagrado nome de Jesus Cristo, amém, e amém Senhor Jesus, glória a Deus, queridos saiam sem se atropelar, em nome de Jesus, segura a paz de Cristo com você, cuidado para não perder a paz de Cristo, cuidado para você não perder o que você ganhou, com tanto sacrifício nesta noite, por favor, em nome de Jesus, saia na paz, amém, e amém. Música 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 Coisas terríveis na velha cidade eu vi, um mar de sangue cobriu todo lugar, gritos de dor, por onde eu passei,